O time está entrando no covil da cobra. Sabe o que era Bruno? Ô Bruno, faltou a musiquinha, né Bruno? É. Aqui tem o tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Depois a gente monta o vídeo. Carlinhos dando uma de final mundial, não pode encostar no computador. O placar modificado está rolando no telão, que não dá pra ver na câmera. É verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí